E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Tudo evolui na vida, inclusive os inversores off-grid E trazendo aí uma grande evolução tecnológica Temos aí um lançamento da SRNL A linha de inversores IC24 Nesse caso de 3 kW É um inversor que te entrega realmente 100% da potência prometida Por que, Itacílio? Muitos dizem, o inversor é de 3 mil watts real Mas você deve utilizar apenas aí 70% Para que ele dure muito E nesse caso, essa linha de inversor da SRNL Ela garante que você pode utilizar durante todo o tempo O 100% da potência prometida Que seria no caso, o inversor de 3 mil watts Você pode utilizar os 3 mil watts E o que teria de mais interessante nesse inversor? Nós vamos abrir ele Mostrar para vocês na bancada Mas eu já adianto Você tem acesso a esse inversor por um aplicativo Você vai baixar aí na galeria, na Play Store O aplicativo da SRNL monitoramento Você vai conseguir fazer o ajuste de tensão E o ajuste de frequência Pelo próprio aplicativo Se comunicando aí com o inversor Se comunicando aí com o inversor através do Bluetooth Ligou o Bluetooth do celular Abriu o aplicativo Fez a conexão do aplicativo com o inversor Você está na palma da mão com o celular Fazendo aí a configuração e monitorando seu inversor Quer saber mais sobre a tecnologia dele? Um THD Que aí é um índice de total distorção harmônica baixíssima Ou seja, um inversor de alta tecnologia Que você pode usar aí no talo E aproveitar o máximo dessa máquina Vamos na bancada agora Descobrir cada detalhe dessa máquina aí Da SRNL O IC24 de 3kW Entregando 3.000W E 3VA Que são voltas amperes real Vamos lá? Mas antes te peço Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações E não esquece de visitar as galerias Sobre montagem e manutenção De sistemas off grid Sempre também deixando aí nos links do canal Toda a lista para montar um off grid Tudo na descrição do vídeo Tem os grupos do WhatsApp Que a gente sempre coloca promoções Seja membro do canal Participando aí dos sorteios A lista dos sorteios já está fechada E vamos ter novos sorteios E você verifica isso depois Vejam pessoal Nosso inversor aí Altamente tecnológico Inversor da SRNE Chegou nessa caixa aí Embalagem completa Mais ou menos uns 6kg Peso do inversor 5kg e alguma coisa Vamos tirar ele aqui da caixa Veja só já Saquinhos aqui com a conexão Os cabos dele Vamos tirar ele Vamos tirar ele dessa embalagem Vamos tirar ele dessa embalagem E vamos ver o potente e altamente tecnológico Inversor da SRNE Linha IC24 3kW Inversor de onda senoidal pura Vamos tirar a caixa aqui Da bancada Para a gente mostrar ele Completinho para vocês Já fora da caixa Vamos dar uma conferida aqui Primeiro no tamanho Para a gente ter a noção Aqui inversor de 37cm Praticamente centímetros Por 26,5cm E de altura Vamos ver aí Veja que o inversor Já vem aí com as bases Para fixação Veja aqui Inversor bem robusto Vamos ver a altura Desse inversor Para você já projetar aí Ele no seu sistema 10cm aí De altura Desse inversor Vamos começar a conhecer Duas ventoinhas Borne aqui de conexão Vamos mostrar esse borne Vamos logo conferir É um modelo Inversor Onda pura senoidal Saída 20 Saída não Saída 220 Ah 230 240 Volts AC Você pode ajustar aqui Esses três níveis De saída de tensão 220 230 240 Frequência ajustável aí 50 ou 60 Potência real 3.000 Watts E potência de pico O dobro 6.000 Nesse caso aqui Esse modelo é o de 24 volts De entrada O range de tensão Aqui que eu já ia falar Entre 21.6 E 32 volts Banco de bateria 24 volts Trabalha aí com Um mínimo de 21.6 E o máximo 32 volts O que é que a gente tem Que falar sobre o range De tensão logo Desse inversor Ele possui Proteção Sobre o range De entrada Se Baixar de 21.6 Ele vai entrar Em proteção E pra essa Proteção Sair Ele religar Vai ser quando Ele atingir No mínimo 24 Ele atingiu Baixou de 21.6 Ele entra em Proteção Aí ele começou A subir um pouquinho Chegou em 24 Que significa 12 volts Por bateria Aí ele já Religa de novo A mesma coisa Com a tensão Final Passou de 32 volts Ele entra Em proteção E o que Daria aí 16 volts Por bateria Um range Muito bom Pra quem vai Trabalhar com Alguns tipos De bateria Que a tensão Pode ser Elevada Porém Se baixar Um pouquinho Para 31 Ele já Religa Passou de 32 Ele entra Em proteção Baixou um Volt Com 31 Ele já Religa Essa é Informação Que a gente Tem sobre O range De tensão Vamos dar uma conferida Aqui Nas conexões Aqui Para a bateria Veja que ele tem Uma proteção Aqui Uma tampinha Veja Tiro a Tampinha aqui De proteção Como se fosse Uma rosca De plástico Você consegue Puxar aqui A capa De proteção E aí Fixar Seu cabo Com o terminal Através Aí Dessa porca De fixação Depois você Vai vir aqui Colocar A proteção E Rosquear Para que Os terminais Fiquem totalmente Protegidos Não correndo Um risco De curto Baita terminal Aí Excelente Vamos ver Aqui o selinho Com algumas informações Do inversor Como vocês Verem 3.000 watts Onda pura Senoidal Modelo aqui SR IC24 3 kW Range de tensão Como a gente Falou Ele vem Configurado De fábrica Para saída 230 volts Corrente AC E 50 hertz O que você vai fazer Para mudar Vai entrar já já No aplicativo Via bluetooth Vai baixar aí Na play story Só basta digitar SRN Ele já aparece A opção Do SRN Monitoramento Quando ligar o inversor Ele vai mostrar aí O sinal O bluetooth Você vai fazer A conexão do aplicativo Com o inversor E vai fazer Esse ajuste Agora vamos ver Aqui na saída Quanta coisa Botão aí De proteção De parada Total do inversor Caso tenha algum problema Duas saídas Aí com borne Normal Comunicação RS485 Duas portas USB De 2 amperes Botão aí De liga Desliga Com a opção Ligar normal E tem a opção Eco Depois você vai conhecer Mais um pouquinho Dessa função Econômica aí Que ele vai Limitar o inversor Em algumas coisas Nós temos aí Uma saída TTL Saída entrada Que é uma porta De comunicação Aí pra você fazer Automações E programações Aviso de falha Aviso de funcionamento E o muito interessante Esse switchzinho aqui O que seria isso? Pra você Fazer uma automação Do seu inversor Às vezes você precisa Colocar aquela plaquinha De monitoramento Da bateria Que ela vai ligar Ou desligar O inversor E muitas vezes A gente tem que abrir O inversor E fazer uma solda Aqui nos terminais Do inversor Do interruptor Do inversor E aqui Já temos isso aqui Disponível Pra gente fazer Essa automação Esse fiozinho aqui Jumper Quando tá fechado O inversor Tá ligado Então Se eu colocar A plaquinha de automação Aqui No lugar desse jumper Ele vai decidir Se o inversor liga Ou desliga De acordo com a tensão Da bateria Então já temos Essa conexão aqui Switch Pra fazer isso Também temos aqui A saída A C Que você pode fazer A conexão Direto aqui Por pressão Quem não conhece Esses terminais aqui Você vai fazer Vai colocar um terminal E vai empurrar aqui Ele vai travar E depois Pra soltar Você vai colocar aqui Um palito Ou uma pinça Ou uma ferramenta necessária Pra poder destravar o conector Você vai apertar aqui Fez a conexão E aí Tá preso Aí pra soltar aqui Eu vou ter que colocar aqui Um palito Vou fazer a pressão E ele vai liberar Por que isso aqui? Porque você pode utilizar Aqui é pra fazer Uma conexão Mais robusta Direto Ao invés de usar As tomadas Você faz Você faz a conexão Do seu sistema Por esse borne aqui E aí é Pode puxar Que ele não solta Só solta Quando você fizer A pressão aqui Nesse buraquinho Aí ele vai Soltar aqui Os fios Vamos aqui Mostrar O que foi que a gente Utiliza Uma chavinha aqui De relógioeiro Como chamada Encaixou aqui E levantou Aí a gente Vamos encaixar aqui Direitinho Já soltou Encaixa aqui Um pouquinho Levanta Já solta Encaixou E levantou Um pouquinho Você faz E a conexão Não precisa nada Empurrou Tá travado Colocou a chave Fez uma pressãozinha Pra baixo Destrava Aí já faz a conexão Perfeita aí No seu inversor Agora vamos abrir ele Pra você conhecer Um pouquinho Dele por dentro Vamos ver aí Como seriam os parafusos Pra gente abrir Creio que os parafusos E a gente vai abrir agora Para abrir ele Pra levantar essa tampa São esses aqui principais Esses outros seriam De fixação dos painéis Vamos conferir Se é isso mesmo Vejam pessoal Tiramos os Oito parafusos Quatro aqui Quatro aqui embaixo E vamos aí ver Se é só isso Para abrir o inversor Só isso mesmo Tampinha fácil Tira os oito parafusos E a gente já tem Acesso Ao belo Inversor Da SRNE Muito incrível Aqui A robustez Desse inversor Ele lembra Os inversores Híbridos Veja Vou tentar dar um zoom Ele lembra Bem a estrutura Dos inversores Híbridos Muito robusto Mesmo Vamos dar um passeio Por ele aqui Os filtros Os dissipadores Muito capacitor Fusível De proteção De entrada Flarestor De proteção Os diodos Os fetes Os IGBTs Você vê que o inversor Totalmente É protegido Muito incrível Muito incrível Incrível mesmo Essa placa É de encher Os olhos Acesso fácil Aqui aos Coolers De ventilação Incrível A estrutura Desse inversor Da SRNE Uma coisa interessante Que a gente já está Com ele aberto aqui Ele tem inúmeros sensores Para monitorar A temperatura De vários setores Uma das características Desse inversor É monitoramento De temperatura De vários setores E tem proteções Nele Que atingindo Determinada temperatura Em determinado setor Ele pode ir limitando Um pouco A potência Para evitar danos A gente vai falar Sobre isso Em outros vídeos Testes desse inversor Vamos agora Dar uma ligada Verificar A tensão A forma de onda Vamos pegar Um osciloscópio De bancada De excelente resolução Para a gente ver O TDAH Dele E conferir Mais algumas características Desse belo inversor E Vamos também pegar Nosso fogãozinho De indução 220V Para a gente Fazer um pequeno teste Aqui E ver como é que está Nosso inversor Da SRNE Vejam pessoal Fizemos aí A ligação Do nosso inversor Como ele é entrada Entre 21.6 A 32V Colocamos aqui Na nossa fonte 25.9 Está alimentando O nosso inversor Já podemos notar Aqui Sua saída Fiz a conexão Aqui no borne De saída Com um fio De 2.5mm Saindo 231V Frequência 50Hz Como tinha mostrado Ele vem de fábrica Com essa configuração E a gente vai precisar E a gente vai precisar Alterar Entrando aí No aplicativo Da SRNE Conectando Via bluetooth Com o inversor O que a gente Dá para notar O consumo dele Em vazio Em vazio O consumo De 0,83A O que dá Algo em torno De 21.6W Como é 25V 0,83A Multiplica um pelo outro Você tem O consumo Em vazio Dele Só fazendo Um monitoramento De tensão Vamos pegar Outro celular Já com o aplicativo E fazer a conexão Aí Para fazer o ajuste De tensão E de frequência Abrimos aqui O aplicativo Da SRNE Monitoramento Vamos aqui Inverter E Com bluetooth Ligado Nós Conseguimos Achar o dispositivo Aqui BTTH 300F Vejam A conexão É através Do aplicativo Eu tentei Conectar Direto O bluetooth Do celular Nele E não consegui Mas você Ativando O bluetooth Do celular Entrando no aplicativo E mandando Buscar Aqui Onde tem Inverter Aí ele achou O dispositivo Agora nós vamos Clicar nele Aqui Ok E ele vai Fazer A conexão E agora Vamos fazer O ajuste De frequência Veja De tensão E de frequência Frequência 50Hz Vamos clicar Aqui nele E vamos tentar Fazer Esse ajuste Vamos lá Nessa tela Principal Aqui onde a gente Mostra aqui Tensão Corrente Consumo e frequência Vamos aqui Na engrenagem Do aplicativo Vamos aqui Na engrenagem Vamos tentar Ajustar Os parâmetros Frequência 50Hz Vamos colocar aqui Para 60Hz Dá ok Vamos ver aqui Já mudou Para 60Hz Subiu a tensão E vamos alterar Aqui No aplicativo Colocar 220V E vamos Quando eu for Dar ok Aqui Eu vou Colocar no alicate Amperímetro Para vocês verem Vou dar ok Dei ok Ver que a tensão Cai Em seguida Sobe de novo Na tensão Ajustada Então via Aplicativo Aqui A gente consegue Monitorar E ajustar Os parâmetros Vejam Tensão Aqui A tensão Máxima A tensão Mínima Muito bom Mesmo O ajuste Aqui pelo aplicativo Vejam Pessoal Vamos olhar Aqui a qualidade De onda Do inversor Está ligado Aqui Na saída Auxiliar Vamos ligar Aqui Também O nosso Aneng Para monitorar A saída Por bornes Deixa eu conectar Aqui 221V 60Hz E a gente Está monitorando Aqui com o osciloscópio A saída A saída auxiliar Porque eu estou Utilizando Esse osciloscópio Portátil Ao invés Do de bancada Esse de bancada Ele trabalha Até 400V Eu precisaria De uma ponta De prova 100X Para poder Reduzir Essa tensão Para não danificar Meu osciloscópio De bancada Eu ainda Eu ainda Vou adquirir Eu ainda vou adquirir Essa ponta E esse aqui Esse portátil Ele já Suporta Essa tensão Maior Veja que a gente Monitorando aqui Nós temos Agora Depois do ajuste Pelo aplicativo 60Hz 221V Mas veja De pico a pico Pegando aí Toda a amplitude Da onda E pode passar De 600V Não é a tensão Que vai sair Aqui no inversor Pessoal É uma medida Da onda Que a gente Tem E Eu poderia Danificar Aquele osciloscópio Se eu não usar A ponteira correta E esse Portátil aqui Não Ele já está Com a ponteira Correta Para suportar Uma tensão Maior Do que os 400V Que seria Aí uma Tensão Máxima Desse osciloscópio Maior Então eu posso Medir inversores De 220V Que vão ter Aí tensão Pico a pico E amplitude Bem mais alta Tranquilamente Sem danificar Senão eu ia mostrar Para vocês Depois eu mostro Nesse osciloscópio De bancada Como a onda É perfeita E a distorção É mínima Mas aqui você vê A perfeição Da senoide Desse Inversor SRNE IC24 3kW Vamos lá pessoal Fazer um testezinho Rápido aqui No nosso inversor De 24V De entrada Saída 223.000W Da SRNE Vamos ligar aqui Esse cabinho Era um cabinho Genérico Que eu tinha De outro Inversor Não é o recomendado Mas Vai dar para o teste Aqui Vamos monitorar Aqui a corrente No momento 0,6A Consumo em vazio Liguei aqui No fogãozinho De indução Modelo 220V Olha ele aí Ativando as ventoinhas Aqui o oficina Está muito quente Temperatura ambiente Já é mais de 35 graus E Ele ativando Suas ventoinhas Vamos Veja Consumo aí Com a ventoinha 1.1A Deixa eu tentar Ajeitar ele aqui Para ficar melhor Na leitura Vamos tentar Mostrar aqui E eu vou Ligar aí O banco de baterias 12.8.9 Cada bateria Já não temos Mais produção Solar E a gente vai Testar aqui Rapidinho Nosso fogão De indução No SRNE IC24 3kW Onda pura Vamos ligar aqui Vamos ver aqui Vamos lá Já Consumindo 48V Do nosso Banco de baterias Bugãozinho De indução 50A Do nosso banco De baterias Tensão caindo rápido Porque não tem produção Solar Vamos até testar Veio aqui Entrar em proteção E a água Já está fervendo Nosso banco Aqui está descarregando Rapidamente Puxando 50A Hora Apesar de não ter produção Aí está descarregando Rapidamente 50A E a água Já está fervendo Foi um testezinho Rápido aqui Para mostrar O inversor Puxando esse fogão De 2000W A água Já está fervendo Aqui Viu pessoal Vamos tentar Aqui Ver até Onde A tensão Que ele entra Em proteção Vamos descarregar Esse banco De baterias Aqui Ligado Mais uma vez 48 49A Vamos botar Essa água Para ferver Vamos ver Aí O comportamento 50A Veja que está Na potência 5 Viu pessoal Está na metade Da potência Aí 50A Vezes 24V Na verdade Já está puxando Uma potência Aqui Absurda Mais de Mil e poucos Votts A água Já está fervendo O banco Está aqui Em 12 Vezes 24V As ventanhas Ligaram Nem nem Uns 1200W Vou tentar Aumentar Aqui 55A Já está fervendo 63A A tensão Vai caindo Mais rápido Já está fervendo Vamos para Potência 8 68A Potência 80A Potência Máxima 85A E fervendo Aqui E o inversor Aguentando Valeu pelo teste Pessoal Até a próxima Com calma A gente testa Mais esse bichão Aqui Chegou 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 Meu povo Bela Máquina Chegou Mesma Para vocês O link Está na descrição Do vídeo Desse inversor Top Da SRNE Lançamento Entrega Potência No talo Altíssima Tecnologia Conforme já Explicado Aí no vídeo Depois a gente Vai fazer Mais vídeos Com esse Inversor Já na oficina Nova Que está Já terminado Mais um pouquinho A gente Transpere Tudo isso Para lá Vamos continuar Com o canal Com força Total Quem foi Os amigos Que garantiram Seu salve Nosso amigo Jorge Filgueira Membro Lá de Porano Paraná Grande abraço Amigo Nosso amigo Vando Vandesley Lá de Antieta No Escrevição Grande abraço Vem Vandesley Nosso amigo Lenilson Lá da Link Já agora estamos No Ceará Grande abraço Amigo Nosso amigo Luiz Carlos E Bento Ribeiro No Rio de Janeiro Tem mais Nosso amigo Canal da Ju E Joel Queiroz Lá de Pirarema São Paulo Não deixe de visitar O canal Do nosso amigo É como Dias Domésticas Excelentes receitas Lá lá E dá uma conferida E Nosso amigo Jura Nil Assis Grande abraço Amigo Não esqueça Também De visitar O site Da SNR O link Para você conhecer Mais sobre Se inversor E Clica aqui Nos vídeos Que a gente Deixa no finalzinho Revisa Essas aulas E a vida Do canal Beleza Tchau 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 Obrigado.